Primeiramente, o dono da empresa, que distribuía produtos lácteos, derivados do leite da cidade de Morrinhos, nos trouxe essa notícia. Um dos indivíduos era funcionário da empresa e tinha acesso aos boletos que eram gerados para receber os pagamentos dos clientes. Sendo assim, ele cooptou dois indivíduos da cidade de Pontalina para que eles pudessem construir novas empresas com nome fictício, bem parecido com o nome da empresa vítima. Ocorre que, após a construção dessas empresas, ele desviava esses boletos para esses indivíduos e, então, mudava o beneficiário dos boletos. Devolvia os boletos para esse funcionário da empresa vítima, que enviava para os clientes. E, sendo assim, quando os clientes pagavam os boletos, os valores caíam na conta dos telonatários e não da empresa devida. Agora, a empresa que fez o negócio, ela existe, mas, na verdade, mudava o destinatário para receber o dinheiro relacionado ao pagamento do boleto. Exatamente. Eles constituíram duas empresas especificamente para praticar esses golpes. Inclusive, o nome dessas empresas, eles mudaram só uma letra para realmente confundir os pagadores que se tratavam da empresa vítima. Agora, como é que eles tinham acesso, delegado, às informações? Como é que eles sabiam que a empresa vítima tinha emitido boleto ou iria emitir boleto? Era justamente por isso, porque um dos indivíduos era funcionário da empresa vítima. Ele trabalhava lá há sete anos, tinha acesso a todos os pagamentos da empresa. Então, teve essa ideia de cooptar duas pessoas para que ele pudesse praticar esses golpes. Então, na verdade, o seguinte, quando a empresa realizava uma venda, realizava um negócio, o funcionário automaticamente já entrava em contato com os comparsas? Exatamente. Entrava em contato com os comparsas e enviava os boletos para eles. Eles alteravam os boletos e devolviam para esse comparsa que era funcionário da empresa. Gente, agora, o que alega, doutor, o funcionário de uma empresa? Será que achou que nunca iria ser descoberto? É, exatamente. Inclusive, a própria empresa foi fácil de descobrir, porque os clientes pagavam, esperavam receber os produtos. E, como o depósito não caiu, a empresa não enviava o produto. Então, foi fácil de descobrir esse golpe. Qual foi o valor envolvido, delegado? Isso quer dizer, a gente está falando de valor o quê de golpe? Então, a gente ainda está apurando quanto ao valor, porque esse funcionário da empresa tinha acesso aos pagamentos. A gente ainda não sabe se ele alterou a forma de recebimento, os valores foram recebidos. Mas, até agora, foi apurado por volta de 20 mil reais. Olha aí, gente, então, na verdade, não existe, gente, esse negócio de crime perfeito é só em filme, só em seriado e tudo mais. Principalmente, quando se fala de dinheiro, de crime eletrônico, hoje, né, doutor, é possível rastrear tudo, né? Ou seja, é uma questão de tempo a polícia e as vítimas chegarem até os autores, né? É, exatamente. Aqui na Comarca de Morrinhos, a gente tem um grande trabalho contra isso, né? A gente está lutando bem e mentemente contra esses serionatários. E a gente tem acesso, nós temos acesso contra as empresas que geram polência, a gente oficia e consegue os dados. É um crime difícil de ser investigado, eu confesso, mas com o afim, com o trabalho da Polícia Civil, juntamente com as empresas, a gente consegue desvendar tudo. Agora, doutor Rafael, as pessoas que ficam vendo, né, uma conversa como essa que a gente está tendo aqui, uma notícia dessa, fiquem se imaginando. Ah, o cara era um bandido que se empregou na empresa, ou o cara, ele decidiu desviar o rumo da vida dele quando já estava trabalhando? O que já se sabe do perfil dessa pessoa que teria idealizado isso? É, a gente pesquisou, né, o perfil contra as passagens, ele ainda não tem passagens criminais, tem alguns deles de menor influência, mas ele ainda não foi condenado por nenhum delito. A gente não sabe, né, porque era um funcionário de confiança, já trabalhava sete anos na empresa, talvez, não sei o motivo, ele ficou calado, né, no seu depoimento, não quis falar, não quis assumir. Dois dos indivíduos, os que foram presos em Pontalina, assumiram, né, que estavam praticando crime sob o comando desse funcionário da empresa vítima, mas ele não nos contou, né, o que levou ele a cometer isso. Agora, os patrões dele ficaram surpresos com a descoberta ou já desconfiavam dele? Eles já desconfiavam dele, tanto é que ele havia sido demitido recentemente. Inclusive, o papel da vítima nessa investigação foi muito importante, né, porque os patrões foram atrás, fizeram auditoria na empresa, né, trouxeram tudo aqui para a Polícia Civil e a gente deu um prosseguimento nessa investigação. A partir de que momento que a empresa vítima começou a perceber alguma coisa errada? Foi justamente quando os clientes esperavam, né, o envio das mercadorias e a minha empresa dizia que não tinha sido pago. Aí, quando o cliente enviou o comprovante de pagamento, a empresa falou, ah, você tem o comprovante de pagamento, mas não foi, né, acreditado na nossa conta. E a partir daí, eles perceberam, né, que estavam sendo vítimas de um golpe e procuraram a delegacia de polícia. Serão indiciados por quê, delegado? Eles serão indiciados pelo crime de estelionato e associação criminosa. Porque ali, além do funcionário da empresa, esses outros dois que eles cooptaram tinham mais pessoas participando? É, até então foi apurado que existiam três pessoas, né, participando desse crime. Por isso, eles serão também indiciados pelo crime de associação criminosa. Pode ser que apareça, né, mais algum funcionário da empresa com o decorrer da investigação.